Olá, eu sou a Felice Dona Vivo do blog Arma30ibedinha e hoje quero falar com você que nasceu num dia simples de qualquer meio, tá? Bom, você deve estar vestindo e provavelmente com um folhinho no ouvido ou respondendo uma mensagem no celular. Por quê? Quem nasce no dia simples tem o dono da mesma atividade. As pessoas extremamente gostassem, que fazem várias coisas ao mesmo tempo, dão conta de fazer isso. Muito bem, no final. E assim, né? São pessoas que não têm parada. Estão sempre no agito, estão sempre fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, ficam muito competitivas também, bastante magnéticas, né? Por isso que a gente fala que o 5 é um ótimo número para vendedor. Por quê? Porque a pessoa está te falando de um produto e aquela conversa é sedutora. Você compra um fogão e pega o vulcão, como se diz. Você acredita fiamente no que a pessoa está te falando porque ela tem todo um jeito de explicar. Então, o que significa isso? As pessoas que nascem no dia simples são extremamente sedutoras. É uma coisa... é dela, né? Não é que ela esteja fazendo um gênero, nada. É uma coisa natural, né? Então, são pessoas que gostam muito de viajar. Na verdade, tudo é em parada, né? Gostam de liberdade, não suportam que ninguém aprisione. São grandes viajantes, são as pessoas que querem conhecer tudo, muito curiosidade, querem experimentar um pouquinho de tudo. Não, o 5 é número de bons ribãs. A verdade é essa, né? Mas são pessoas muito bacanas. Quem é que não gosta de conviver com uma pessoa que nasceu no dia simples, né? Porque ela tem sempre assunto e tudo difícil. Agora, a única coisa, a única coisa pra você, cuidado, pra você não fazer coisas demais. Porque com o cinto, que vai assim, né? De cabeça e tudo e tal, a coisa exagera um pouquinho. Então, não vai comer um pedaço de bolo, come o bolo inteiro. Não consegue tomar uma taça de bolo, só uma garraça de bolo. E aí, esses excessos não são bons, né? O 5 gosta de tudo que é gostoso. Então, ele vai fazer isso, sim, com muita intensidade. Então, cuidado, a parte simples disso, das condições, e seja responsável por você, tá? Boa sorte!